É o baile dos vigaristas tocando no paredão Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Hoje é a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada Chegando o bala ela via surtada Perto dessa o cara tá sem coxinha Vamos na via com o copo na mão Ela desce gostoso não dá da balinha Vada via vem brigando sem dó Perto dessa o cara tá safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Hoje é a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada Chegando o bala ela via surtada Perto dessa o cara tá sem coxinha Vamos na via com o copo na mão Ela desce gostoso não dá da balinha Vada via vem brigando sem dó Perto dessa o cara tá safada Acateca, taca, 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 Obrigado.